Mais de meio milhão de pessoas pararam para escolher o melhor clube do mundo. E pela terceira vez, o clube campeão é do Brasil. Nos últimos dez anos, nos tornamos conhecidos globalmente. Exportamos hits e fomos palco para os maiores DJs. Aqui e até no Japão. Somos um clube tricampeão. E só conseguimos isso por causa de vocês. Nós nascemos para fazer isso. Mas sem vocês, nada seria possível. Não somos nós os vencedores. São vocês. Vocês são o clube número um do mundo. E a nossa maneira de agradecer é brindando esta conquista. A festa é de vocês. E aí Hey, hey, hey Now I'm sick and fall right on the beach at night Hey, hey Now I'm sick and fall right on the beach at night Hey, hey